O inimigo é serpente, perverso, traidor, maligno, anticristo, verme e impostor Quem traiu, quem conspirou, vai pagar Quem traiu vai pagar, a fé de Deus, quem traiu vai pagar A fé de Deus ajudaria que fizeram com o mano meu Quem traiu vai pagar, a fé de Deus ajudaria que fizeram com o mano meu Eu sou bolado, cheio de ódio no meu coração Ajudaria que fizeram com o nosso irmão Moleque puro era abraço guerreiro fiel E hoje está junto com Deus guerreando no céu A ironia da vida meu mano é assim Tu nunca sabe a hora certa que vai ser o fim Infelizmente mais um cara bom que foi embora Os seus amigos, sua família até hoje choram Hoje todo revoltado mandou avisar O que fizeram vai ter volta, pode acreditar Quem traiu vai pagar, na fé de Deus, quem traiu vai pagar Na fé de Deus ajudaria que fizeram com o mano meu Ajudaria que fizeram com o mano meu Quem traiu vai pagar, na fé de Deus, quem traiu vai pagar Na fé de Deus ajudaria que fizeram com o mano meu Ajudaria que fizeram com o mano meu Eu sou bolado, cheio de ódio no meu coração Ajudaria que fizeram com o nosso irmão Moleque puro era abraço guerreiro fiel E hoje está junto com Deus guerreando no céu A ironia da vida meu mano é assim Tu nunca sabe a hora certa que vai ser o fim Infelizmente mais um cara bom que foi embora Os seus amigos, sua família até hoje choram Hoje todo revoltado mandou avisar O que fizeram vai ter volta, pode acreditar Quem traiu vai pagar, quem traiu vai pagar Ajudaria que fizeram com o mano meu Ajudaria que fizeram com o mano meu Quem traiu vai pagar, na fé de Deus Quem traiu vai pagar, na fé de Deus Ajudaria que fizeram com o mano meu Ajudaria que fizeram por você O inimigo é serpente, perverso, traidor Paligno, antifristo, verme e postor Quem traiu, quem conspirou, vai pagar